Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, mas eu tô muito empolgada Que é de favoritos do ano Eu fiz um vídeo de favoritos esse ano aqui no canal, mas foi de um mês específico E eu vi que muitas de vocês gostaram E eu amo assistir vídeos de favoritos Principalmente favoritos do ano Eu acho que é um vídeo que aproxima muito a youtuber do seu público, sabe? Sempre que eu assisto esses vídeos de outras meninas eu fico assim Achando muito legal, sabe? De saber o que ela mais usou, o que ela mais gostou E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje As coisas que eu mais usei esse ano Produtos de cabelo, produtos de maquiagem, produtos de pele, produtos de corpo Alguns acessórios Vai ser um vídeo bem longo porque tem muita coisa Então assim, pega sua pipoca, senta aí, relaxa E se você gostou da ideia, não esquece de clicar aqui em gostei E se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos Então vamos lá! Eu vou começar pelos produtos de maquiagem Vou começar pelas bases Uma base que eu gostei muito foi essa daqui da Too Faced De Born This Way O próprio nome já diz qual que é a proposta dela Que é tipo, ah, nasci assim, sabe? Eu gostei muito dela porque eu sempre fui muito fã de base mate Eu achava que só uma base muito mate ia ficar legal na minha pele Que é mais oleosa Mas essa daqui, ela não é aquela base mais mate assim Ela também não fica oleosa Mas ela deixa aquele glow, assim, aquele vício na pele E eu gostei por causa disso Porque me surpreendeu demais Não foi a que eu mais usei Mas foi uma das que eu mais gostei Por que que não foi a que eu mais usei? Porque ela cobre bem E pro dia a dia eu não costumo usar uma base que cobre muito Eu não me sinto tão confortável Eu gosto de uma base mais levinha ou só corretiva Ela foi uma das bases que veio num kit que eu ganhei lá na casa da Bruna Vieira De um desafio que a gente fez E eu amei, assim Se você quer uma base com uma qualidade melhor, assim Que deixa a sua pele com um acabamento bem bonito Eu te indico essa Próximo produto também é uma base Essa daqui da Dylos Base ultra cobertura Gente, essa base eu gostei muito dela Porque ela tem ácido hialurônico na composição Que hidrata a pele Então eu gosto muito quando eu aplico ela Eu sinto que a minha pele fica com um acabamento bem bonito também Só que ela cobre muito É realmente ultra cobertura Então eu uso mais pra gravar, pra fazer foto Ou eu uso ela como corretivo pro dia a dia Pra vocês terem ideia de tão power assim que ela é Uma das bases aí que eu mais gostei esse ano Agora eu vou contar pra vocês a base que eu mais usei esse ano É a base super matte da Quem Disse Berenice Gente, pra vocês terem ideia, assim Pra vocês saberem se eu realmente gostei de um produto Assim, muito, muito, muito É quando eu compro ele de novo Eu recebi essa base da Quem Disse Berenice Eu usei ela todinha Fui e comprei outra E já tá acabando E eu acho que eu vou comprar outra E assim, eu tenho outras bases aqui que eu gosto, sabe? E às vezes eu fico até pensando Será que vale a pena eu comprar se eu já tenho outras aqui? Só que ela realmente é muito boa Muito sequinha A cobertura dela não é tão alta Então fica aquela cobertura leve Mas ao mesmo tempo cobre, sabe? Gente, sério Foi a base do ano pra mim Eu amei muito, muito mesmo Próximos E eu tenho... Deixa eu ver Ah, também é um produto da Quem Disse Berenice Essa máscara aqui, verdinha Alongamento Eu amo máscara à prova d'água Eu já falei disso pra vocês em outro vídeo E essa daqui foi uma das minhas preferidas desse ano Também aconteceu isso Eu recebi, usei ela inteira e comprei outra Eu tinha outras máscaras aqui que eu também gostava Mas eu gostei tanto, tanto, tanto dessa Valeu tanto a pena que eu comprei, sabe? E é maravilhosa Deixa os cílios lindos É a prova d'água do jeito que eu amo Outra máscara de cílios que eu gostei bastante também Foi essa daqui com Milano Volume and Curl Máscara Gente, ela deixa os cílios com um efeito assim tão bonito Você passa um pouquinho e já fica tipo... Uou, sabe? E ela não empelota muito os cílios Eu achei ela maravilhosa É uma máscara fácil de passar Tem muita máscara que eu passo e que borra demais, sabe? Eu faço muita bagunça Essa daqui não borra muito, eu amei Ah, gente, um produto que eu vou ter que falar aqui pra vocês É essa esponjinha da Ruby Kisses Da Kiss Essa daqui, ó Eu também comprei outra dela já, ó Essa daqui foi a primeira que eu comprei e amei E aí, como ela já tá tipo... Bem acabadinha Eu fui e comprei outra Porque ela é maravilhosa, gente Eu sempre usei pincel pra espalhar a base Nunca achei que eu fosse gostar da esponjinha Já tinha experimentado algumas esponjinhas Que eu tinha achado muito duras Mas aí, quando eu experimentei essa, gente Eu amei Ela é ótima molhada Ela fica bem macia Fica com acabamento bonito Mas até sem molhar Ela é muito macia Então, assim, muito show essa esponjinha Aqui, ó Ela é assim que eu uso pra aplicar base E aqui eu uso pra espalhar corretivo Maravilhosa Próximo produto que eu amei, gente Esse pó, ó Aqui saiu, né, o nome Mas é o pó compacto Soft Light Da Renata Mais Pra Arela Makeup E, ó, o pó já tá acabando E eu tô querendo comprar outro já Que ele é muito, muito bom Esse definitivamente foi o ano que eu mais usei Pó translúcido ao invés de pó com cor Sabe? Pó compacto com cor Eu acho que eu nem usei pó com cor E os pós translúcidos roubaram o meu coração E esse é muito bom Porque ele dá certo com qualquer base Não sei, eu sinto que tem alguns pós que eu uso Que a hora que eu passo Ele não assenta muito bem Mas esse aqui Ele assenta tão bem na minha pele E o nome dele é Soft Ou seja, ele é bem fininho Tipo, muito fino Mas deixa a sua pele muito, muito mate Sério Amei muito Isso aqui, na verdade Eu não sei nem se foi um favorito Só de 2018 Acho que já deve ter uns dois anos Que tá aí nos meus favoritos Que são essas aguinhas da NYX Vocês já estão cansadas de me ver Falando dessas aguinhas Essa mate Eu acho que é a minha favorita Assim, de todas Eu acho que ela tá até acabando Porque a minha pele é mais oleosa Então, essa daqui Que tem um acabamento mais glow Muitas vezes não segura tanto A oleosidade da minha pele Já essa daqui Deixa a minha pele mais sequinha Basicamente, eu uso ela Em três passos da maquiagem Antes de começar Assim, quando eu quero Que a maquiagem dure o dia inteiro Aí eu uso antes de começar a maquiagem Quando eu tô ali Aplicando as coisas cremosas Tipo, base Corretivo Em algum momento Eu volto com isso E pra finalizar Gente, a maquiagem dura O dia inteiro Dura sim Madura mesmo E fica com um acabamento muito bom Fica mate Eu amo Eu acho esse um dos melhores fixadores da vida Gente, tiveram duas paletas Assim, que principalmente agora Mais nesse segundo semestre Eu usei demais Assim, vocês podem ver Em tutorial Em viagem Eu usei muito Que são essas paletas aqui Da Debalme, ó Essa daqui Que é em Debalme Off Your Hand É tipo assim Alguns produtos da Debalme Que eles colocaram Nessa paleta Tipo assim Esse contorno Esse blush Eles colocaram E juntaram Tudo aqui nessa paleta Então é uma paleta Muito prática Eu uso ela Aqui o contorno Ele já tá fazendo uns buraquinhos Pra viagem Coisa assim É muito prática Essa daqui Eu também levei muito em viagem Ó Gente, é uma paleta Que tem várias cores Muito legais Eu consigo contornar meu rosto Fazer côncavo com ela Consigo fazer minha sobrancelha com ela Consigo fazer um olho Mais coloridinho Com uma sombrinha rosa Então foi uma paleta Que eu usei muito E um outro produto Gente Que eu amei Foi esse quarteto aqui Da GOSH Contorno Strobe Kit 002 Medium Que é a minha cor Ó Esse aqui já fez um buraco Amei essa paleta de contorno O contorno assim É numa cor que eu gosto demais Não é nem tão frio E nem tão quente Só teve um porém Que tipo Esse iluminador Ou bronzer Não sei Fica um pouco escuro pra mim Então não deixa minha pele tão glow Mas o blush É lindo Tem umas partículas De brilho nele Mas assim Pra mim seria mais perfeito ainda Se aqui fosse um iluminador Mais clarinho Que realmente iluminasse a minha pele Aí ia ser a paleta da minha vida Eu só ia levar ela Pra todos os lugares Mas mesmo assim Eu usei demais 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 Tanto que tá até com buraco Mas enfim Outra coisa de maquiagem Que foi um amorzinho Nesse ano Foram esses glitters Aqui da Estila Que eu comprei na viagem Pra Disney Eles são mini São os glitters De viagem Eu acho Aquelas produtinhos mini O que dizer São maravilhosos Esses brilhos Teve muita viagem Que tipo Tava na correria Eu colocava um glitter aqui E parecia que eu tinha feito Tipo Uou Aquela maquiagem Mas era só Um glitter aqui Muito fácil de aplicar É uma coisa que eu comprei esse ano E que valeu demais A pena Assim Sombra líquida Gente Eu acho que é um investimento Muito bom Se for uma sombra líquida Boa É sombra líquida de brilho Que são as minhas preferidas Eu acho que dá um Um efeito muito bonito E é muito fácil de aplicar Não cai glitter Assim Não faz bagunça Então é muito bom Pra finalizar os itens de make Temos essa paleta aqui Da Ruby Rose Assim Eu tinha que colocar alguma coisa Da Ruby Rose Porque é uma marca Que eu usei muito esse ano Eu tive com eles No estande da Beauty Fair E amei Eu usei tantos produtos deles Que foi muito difícil Escolher só um Ou um específico Pra falar aqui Essa paleta aqui Eu achei ela incrível Ela é uma paleta Que lembra muito A da Ruda Beauty Que é uma paleta Bem mais cara E essa daqui É muito em conta Ou seja É uma paleta muito barata Com uma qualidade Surreal Eu levei ela pra viagem Da Disney também E usei só ela Praticamente lá Assim Gente As cores São umas mais lindas Que as outras Olha isso Sério Ruby Rose esse ano Arrasou muito 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 Nos lançamentos de maquiagem Próxima categoria Produtos de pele Né Skincare 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 gente Foi uma coisa que eu usei muito Esse ano Que eu quis colocar mais Na minha rotina Porque eu percebi Que se eu não cuidar Da minha pele Não tem jeito Eu faço muita maquiagem Pra gravar Pra tirar foto No dia a dia até que não Eu não uso tanta maquiagem Mas como eu gravo Tiro foto quase todo dia Aí acaba que eu quase sempre Tô maquiada Então vocês me entendem Né Eu passei a cuidar mais Da minha pele E eu vi o quanto fez diferença Sabe Eu sempre tive muita acne Muita espinha E elas diminuíram Bastante E se acalmaram também Vou começar com este Hidratante aqui Da Profuse Eu comecei a usar ele Também mais agora Pro final do ano Mas eu tô gostando muito Ele tem uma textura de gel creme Tipo assim Ele deixa a pele Muito, muito macia Mas ele é tipo Um gelzinho Sabe Então eu gosto muito Eu acho que ele é muito bom Pra aplicar Antes da maquiagem também Ele super substitui O primer Assim Se eu passo ele Não preciso de primer De forma alguma Porque ele deixa A minha pele muito macia Bem aveludadinha Assim Pra receber A maquiagem Então eu tô gostando Muito dele Ah Outro produto da Profuse Que vocês me ouviram Muito falar esse ano É esse aqui Ó O Claire Pra olhos Gente Que produto é esse? Esse é o segundo vidrinho Já que eu tô usando Eu sempre tive olheira Mas nem tanto E como as vezes A rotina é corrida Acaba que eu fico Com aquele olhar cansado Sabe Vai me dando umas olheiras ali E tipo Isso daqui gente É surreal Geralmente eu passo Antes de dormir É as vezes eu passo mais Quando tá muito Assim Eu aplico bastante Mas quando tô com pouco olheira Eu uso ele no dia a dia E tipo O efeito a longo prazo É maravilhoso também Ou seja Foi um produto maravilhoso Que eu amei Eu nunca tinha pensado Assim nas minhas olheiras Nunca tinha pensado Num produto pros olhos Se você não pode investir Num produto pra área Dos olhos agora Uma dica é você Tá sempre hidratando As suas olheiras Sabe As vezes passar Bepantol Algum outro hidratante Que não vá Arder o seu olho Alguma coisa assim Se você aplicar pertinho do olho E hidrata a sua olheira Que também já faz toda a diferença Mas é que esse aqui Além dele hidratar Ele clareia também Então por isso que eu gostei muito Agora eu vou falar de um hidratante Que eu amei tanto Que ele já acabou E eu tô louca pra comprar outro Que é um hidratante da Neutrodina Eu vou deixar a foto aí pra vocês É o Hydro Boost Hydro Boost Não sei como que fala Mas eu amei ele Eu falei dele pra vocês já em outros vídeos E tipo É aquele hidratante Que hidrata a minha pele É cheirosinho Deixa a minha pele firme assim Sério É muito, muito bom o hidratante E ele não deixou a minha pele Nada oleosa Sabe Agora um produto Que eu tô usando há uns dois meses Mas que já fez diferença assim No meu ano E que me surpreendeu demais Que é a Foreo Luna Mini 2 Essa escovinha aqui Vocês já devem ter visto eu falar dela Você aperta aqui Ela pulsa E o que que acontece É uma escovinha de silicone Que tem pulsações sônicas E a pulsação dela Tipo atinge a segunda camada da pele Ou seja Enquanto você lava o seu rosto Com um sabonete ali E vai espalhando Massageando Ela vai pulsando E vai removendo as impurezas Mais profundas da sua pele Sabe E gente Sinceramente Em duas semanas usando Aqui ó No meu rosto Ficou tão lisinho Eu devia ter tirado uma foto Antes E ter mostrado né O antes e depois pra vocês Mas foi surreal Eu tinha muito, muito cravo aqui E diminuiu Bastante, bastante Sério Aqui era tipo Sabe quando você passa o dedo E sente aquele monte de Sabe De cravo Era desse jeito Outro produto Mara Foi o Cerozinc De La Roche Posay Eu recebi deles uma vez E como eu amei Eu comprei de novo E esse aqui já tá acabando Uma coisa que eu achei Que ele não dura muito assim Mas é maravilhoso Gente Basicamente O Cerozinc Ele tem zinco Zinco Ajuda a controlar A oleosidade da pele Tem toda uma explicação Aqui que eu não lembro Mas eu lembro Que quando eu vi Eu fiquei tipo Hum Faz sentido Como a minha pele É muito oleosa Eu comecei a usar E eu achei assim Maravilhoso É tipo um antiporos dilatado Sabe gente Sério Maravilhoso Eu quero o outro Eu quero o outro Que não acabou Vamos falar de sabonete Porque me tornei uma pessoa Viciada em sabonete pro rosto Eu amo Aquele momento De lavar o meu rosto Com sabonete próprio Esse aqui é o Da The Body Shop Sea With É um gel purificante Com algas Para limpeza facial Esse é pra pele mais oleosa E na verdade A minha mãe tinha ganhado ele de presente Eu falei Mãe Peraí Você quer pra pele oleosa Vou pegar pra mim Tá bom E comecei a usar E amei Eu achei que ele limpou Bem a minha pele Deixou a pele sequinha Sem deixar Aquele aspecto Repuxento Muito, muito seca Sabe Ficou sequinha Mas ficou suave Sabe Ele tem um toque refrescante Mas O que eu quero falar Assim Que foi o meu favorito Sabonete líquido Pro rosto Foi o da Neutrodina Que é o sabonete Próprio pra acne Eu comprei Lá na viagem Da Disney também Porque lá era muito barato Gente Eu ia na farmácia Eu ficava louca Com sabonete pro rosto Pra vocês verem Mas enfim E eu amei Achei ele muito bom Daí eu comprei Quando eu cheguei aqui Só que eu não achei Um igual Que eu tinha comprado lá Mas assim Eu quero comprar novamente Porque voltado pra acne Eu acho que ele foi um dos melhores Que eu já usei Gostei muito, muito mesmo Agora vamos falar De máscaras faciais Porque é uma coisa Que eu gostei muito Eu apareci várias vezes No stories esse ano Com máscaras no meu rosto Foi muito difícil Porque eu usei várias Eu queria ter mostrado Todas aqui Mas eu escolhi duas Que eu gostei mais A primeira É essa daqui da L'Oreal Ela é a máscara de argila pura E essa é tipo Uma esfoliante Sabe? Ó, que já tá acabando Ela é vermelhinha assim E tem umas partículazinhas Que esfoliam o rosto É maravilhosa Depois que eu comecei A usar a Luna Mini 2 Eu meio que Deixei isso daqui Um pouco de lado Assim Porque eu senti Que a minha pele Já não tinha muito O que esfoliar Porque isso daqui Já tava deixando A pele muito sem cravo Muito limpinha Então eu tipo Nem lembrei mais De esfoliar Foi basicamente isso Por isso que tá com Esse restinho aqui Que eu nunca mais usei Mas é muito Muito maravilhosa Essa máscara E outra máscara Gente Ai, essa daqui Eu chego a suspirar Ela é da The Body Shop E é a máscara de carvão Do Himalaia Gente, que máscara é essa? Ó, já tá acabando Olha E assim Eu gosto das coisas Do The Body Shop Porque são muito naturais Então você sente Que o negócio é power Sabe? Toda vez que eu uso ela A minha pele Fica tão sequinha Tão detox Que eu não sei explicar Eu acho que ela é uma das melhores Máscaras detox Que eu já usei Outra coisa que eu usei muito Esse ano Foram balmes Gente, esses daqui Da Boticário Nossa, sério Eu amei esses Hidratantes labiais Da Boticário Olha, deixa eu mostrar Que fofinhos Que fofinhos Eu usei vários Esse daqui é de leite e mel Esse é de caramelito Caramelo E tem vários Tem de morango Só que tipo assim Praticamente todos já acabaram Eu acho que esse é o único que tem Eu quase comi esse negócio De tão gostoso Que é o cheiro Mas é maravilhoso Eu usei vários, vários E o que eu mais gostei É que a embalagem é pequenininha Muito fácil de colocar na bolsa Na necessaire O gosto é muito bom E realmente hidrata o lábio Eu amei Próxima categoria Produtos pro corpo Primeiro item Vou falar de dois Hidratantes corporais Esse daqui é um da Monange Gente, ele já está acabando Quando eu recebi ele Eu não botei muita fé Por que que fala SOS firmador Pele firme em duas semanas E eu nunca boto muita fé Nessas coisas, sabe Eu fico tipo Hum, será mesmo Aí é que fala, né Restaura e estimula A produção natural De colágeno e elastina E assim, eu achei muito bom Eu até comentei dele Eu acho em outro vídeo com vocês Gente, é maravilhoso Porque é um hidratante em conta E que tipo Deixou minha pele Muito hidratada Muito macia E não é que tipo assim Ai, deixa sua pele super firme Aquele negócio milagroso Mas é um negócio que hidrata E deixa a pele com uma textura Muito boa, sabe Eu gostei demais Sério Amei, amei Agora Se você quer um hidratante Assim, cheiroso Que vai deixar sua pele Tipo Parecendo que você passou Um perfume mesmo Esse aqui Eu tô apaixonada Na verdade Eu vou falar aqui o combo Essa linha aqui Aureen Platinê Da Eudora Gente, o que que é isso? Que coisa mais maravilhosa Esse perfume Tá aqui no finzinho E aí eu comecei a usar muito perfume Ainda não tinha usado Muita loção Aí eu falei Será que a loção Tem exatamente o mesmo cheiro? Aí quando eu senti Eu falei Tem o mesmo cheiro do perfume Agora eu tô usando Muita loção Eu tô apaixonada Por esse perfume Se vocês forem numa loja De Eudora Ou se vocês tiverem Alguma revendedora Que vocês conheçam Peçam pra experimentar Esse perfume Porque eu achei maravilhoso É o tipo de perfume Que eu gosto Sabe quando passa Uma mulher assim E aí você sente Um cheiro muito bom E você olha É tipo esse perfume Tem um cheiro de riqueza Um perfume assim Tão Sabe Eu achei ele muito bom Um cheiro tão fino Tão diferente Sério Eu amei Próximo produto É o seguinte Eu fiz um trabalho Com tênis pé O Oman E assim Eu já tinha usado O tênis pé em pó normal E eu amo Sempre amei Porque além de deixar O pé cheirosinho Ele me ajuda A não deixar o meu pé oleoso A não suar e tal E aí eles me mandaram Um kit completo Com vários diferentes E tinha esse aqui em spray Que foi uma novidade pra mim Eu nunca tinha usado em spray E tá quase acabando também E gente O cheiro é tão bom Desse negócio de spray É quase um perfume assim Dá vontade de ficar Cheirando o cheiro Deixando que é bom Então esse aqui é muito prático Você tipo Pronto E fica cheiroso O seu pé E é bom pra levar Pra viagem também Que não corre o risco De derramar na necessaire Então eu amei Muito, muito, muito Gente, sério O cheiro disso aqui É maravilhoso Outro produto Que foi assim Esse aqui literalmente Esteve no meu banheiro Em 2018 Que foi Lux Botanicals Gente, sério Eu fui no evento De lançamento Apresentei melhor Esse produto pra vocês E eu realmente virei fã De Lux Botanicals Porque a Lux mudou, né A Lux agora é Lux Botanicals E eles repaginaram toda a embalagem Olha só Com o design Design O design ficou maravilhoso E assim, gente O que são esses sabonetes? Nossa, eu tinha até prender meu cabelo Porque eu acho que esse vídeo já tá ficando tão íntimo Que eu vou assim Prender o meu cabelo Vou ficar bem de boa Sabe aquele sabonete assim? Tipo, você teve um dia super cansativo E aí sabe quando chega aquela hora do seu banho Que você quer relaxar e tal A hora que eu boto esse sabonete assim na bucha Que eu sinto o cheiro Gente, sério É um dos melhores momentos do meu dia O meu favorito, sinceramente É o de rosas francesas Mas eu também amo o buquê de jasmin Esses dois aqui foram os que eu mais usei Que eu mais troquei o refil, né Fui colocando outro refil aqui Se você ainda não experimentou Experimenta porque tá maravilhoso O banheiro inteiro fica com aquele cheiro maravilhoso Amei Amei muito, muito, muito Realmente tomou conta do meu banheiro Lux Botânicos Esse aqui foram os meus favoritos Protetor solar Eu acho que devia ter um protetor solar aqui A gente foi pra Maragogi Salinas do Maragogi em fevereiro E foi tipo assim A melhor viagem da minha vida Que lugar maravilhoso Maragogi é lindo E o resort Salinas, gente O que que é aquilo? É um sonho assim Você vai pra lá e aí quando você vê Você não quer ir embora, sabe? Você tem que ficar lá Foi tipo isso E aí, pouco tempo Antes eu tinha recebido Esses sabonetes aqui Esses sabonetes, gente Minha mente assim já tá Protetor solar Da cenoura e bronze Em spray E esses aqui são muito bons Porque eles são fáceis de aplicar E eles realmente protegem E ajudam também A deixar a sua pele mais bronzeada Então eu sinto que ele tem Aquele olhinho assim Bronzeador no meio, sabe? Achei mara Continuando sobre protetor solar Como eu falei com vocês Minha pele é oleosa E assim Eu tenho um problema Eu não uso muito protetor Porque como eu não saio muito no sol Eu tenho a coisa assim De achar que eu não preciso De protetor solar Mas eu sei que eu preciso Eu sei que a gente tem que Passar protetor solar Até pra ficar em casa, né? Geralmente pro rosto Eu uso uma base Com proteção solar e tal Que eu sei que realmente protege Mais ou menos isso Um BB Cream e tal Mas um protetor Que eu achei maravilhoso Foi esse da Eudora Que é o Eudora Toque seco Gente, a gente sabe Que tem muito protetor Muita coisa aí Que fala que tem toque seco Mas não tem Esse aqui eu achei que tem E que deu muito certo Com a minha pele, sabe? Assim, eu espalho De forma muito fácil E deixa a pele Com um acabamento bonito E eu posso indicar Um desodorante aqui pra vocês? Eu faço foto de depilação Na Não Mais Pelo Aí elas falam Que você tem que usar Um desodorante sem álcool E aí uma vez Eu recebi esse daqui da marca E ele tava aqui em casa Tipo, eu nunca tinha usado Porque eu sempre usava O spray Que tinha álcool e tal E eu nunca usei esse Ele ficou aqui um tempão E aí quando eu comecei A fazer a depilação Aí eu lembrei Falei, ah, acho que esse aqui É sem álcool Aí eu usei E tipo assim, gente Eu achei ele muito bom Tanto, né? Por aquele motivo De segurar bem mais Se é que vocês me entendem Quanto pelo motivo De que, assim Ele não tem álcool Por ser um creminho, né? Por ser rolom Eu achei ele bem menos agressivo Achei que hidrata mais E, gente A duração dele pra mim É surreal Assim, eu acho que De todos os desodorantes Que eu já usei na vida Na vida Esse é o que mais Dura pra mim Não vivo sem Sempre que acaba Eu compro outro Tipo isso Assim, esse vídeo aqui Chegou num nível de intimidade Que eu estou até beca E dois perfumes Que eu amo, assim Que são aqueles perfumes Assim, que eu guardo Pra quando É uma ocasião especial Pra quando é final de semana Entende? Que dia a dia Eu não uso ele A gente confessa Dia a dia Eu uso outros ali Mas esses aqui São os meus favoritos Que é esse aqui O Mijor Ai, eu comecei a usar ele Esse ano E eu sempre ouvia Muita gente falar muito bem dele Ele tá acabando Gente, esse finalzinho aqui É infinito Não acaba nunca Quem se identifica Comenta aqui embaixo Quando o perfume Começa a chegar no final É infinito Ai, eu tô aqui guardando, né? Miserando esse finalzinho E eu acho o cheiro dele assim Eu passo E quando vai passando o tempo O cheiro vai ficando melhor ainda Sabe? Tem alguns perfumes Que são assim, né? Que a gente passa na pele E no decorrer do dia O cheiro vai ficando melhor Eu sinto que esse perfume é assim E direto quando eu passo ele As pessoas perguntam Nossa, que perfume bom Perfume diferente Nossa, gostei e tal Já quero outro Gostei demais Outro perfume que eu amo Acho que esse aqui Não precisava nem estar Nos favoritos de 2018 Porque não é de 2018 Já tem dois ou três anos Que a gente usa ele Que é o Chuan Chuan Vip Rosé Carolina Herrera Gente, esse perfume aqui Assim, sério É maravilhoso E posso falar uma coisa assim Besta pra vocês? Porque tipo Hoje em dia eu tenho Vários perfumes que eu gosto Sabe? Mas um tempo atrás Eu lembro que aqui em casa Tinha tipo assim Um perfume E aí quando ele acabava A gente ficava Ah, o perfume tá acabando E agora, sabe? Mas é uma coisa besta Mas que eu lembrei aqui Enquanto eu mostrava pra vocês Sabe? E tipo, esses perfumes Que são mais caros É quase que um investimento A gente sabe Então eu compro E deixo ele mais Pra ocasiões mais especiais E tal Pra quando eu quero Que o perfume grude Mesmo na minha pele Pra eventos e tal Sério Se tiver um encontrinho Ou se teve algum encontrinho Esse ano Podem ter certeza Que o meu cheiro Foi um desses dois Outra coisa Que eu usei muito Esse ano Foi Body Splash Que são esses perfumes Mais fraquinhos Sai mais fácil, né? Porque é tipo Uma água Com cheiro Mas que eu uso muito No meu dia a dia Principalmente quando tá Muito calor Que a gente não quer Ficar passando um perfume Assim muito pesado O Body Splash Me ajuda muito Esse daqui da Rihanna Foi o que eu comprei Na viagem Que foi três Mas esse aqui Foi o que eu mais usei E saiu bem em conta Assim juntando os três Sabe? Agora vamos pra próxima Categoria Que é Livros Gente Nesse ano de 2018 Eu confesso que eu até Consegui ler mais Sabe? Eu não li muitos livros E eu acho que isso já Foi um passo pra mim Sabe? Consegui ler poucos livros Mas ler um pouco a cada dia Eu quero continuar E quero ler mais livros Ano que vem Então se vocês tiverem Alguma sugestão de livros Me contem aqui nos comentários Que eu quero saber Então vou falar de três livros aqui Que foram uns dos meus favoritos Nesse ano O primeiro livro É esse daqui Do Padre Reginaldo Manzotti Combate espiritual No dia a dia Eu ganhei ele de aniversário Do meu cunhado E ele não é um livro de oração Eu gosto muito de livro de oração Não, quer dizer Ele tem uma oração No final de cada capítulo Mas é mais uma leitura mesmo Assim, sabe? Quando eu li o sumário Eu vi que tinha tipo assim Vencendo o combate no casamento Vencendo o combate Na educação dos filhos E tinha várias coisas Que eu não me identificava Porque não é algo Que eu vivo no momento Me surpreendeu muito Porque fez enxergar as coisas Com outros olhos, sabe? Eu aprendi muita coisa aqui Muita coisa mesmo Achei um livro muito legal E combate espiritual No dia a dia, gente A luta é difícil Então, bora lá O segundo livro É o Do Céu Pra Você Do Evandro Nunes O Gabriel que comprou pra gente A gente começou a ler juntos E gente Maravilhoso Eu tinha lido Profecia do Avivamento Que é de 50 dias Eu acho E depois a gente começou esse E são dois livros Devocionários, né? Assim, de orações Mas eu achei eles bem diferentes Esse livro aqui É bem dinâmico Aqui, ó Tem várias coisas Que eu grifei E ao mesmo tempo Que tem a parte de oração A parte espiritual Tem muito de formação também Sabe? São 40 dias rezando Pra um avivamento pessoal Então é um livro assim Que você olha pra você Mas olha pra todas as áreas Da sua vida também Muito legal Pra quem quer algo aí Pra te ajudar Na sua vida espiritual Ah, e o próximo livro É o livro Que eu ganhei Da minha biblioteca católica Que conta sobre a história De Santa Gema O livro é Escrito pelo Padre Germano De Santo Stanislaw Santa Gema Galgania Flor da Paixão Quando chegou esse livro aqui pra mim Eu vi, tipo A grossura dele Eu falei Não vou conseguir ler nunca Porque eu nunca acho Que eu vou conseguir ler Um livro muito grande E eu já estou mais da metade dele E eu tô muito feliz por isso, ó Assim, a minha biblioteca católica É um clube de assinaturas católico Então você faz a sua assinatura mensal E todo mês eles te enviam um livro Que é tipo um tesouro Da tradição católica Gente, o quanto esse livro Tá me ensinando Vocês não tem noção Assim, ver o amor Que ela tinha por Jesus Cristo Assim, que era inexplicável Não tem como eu explicar aqui Sério Leiam esse livro Leiam mesmo Antes de ler Só deem uma pesquisada aí Sobre a história de Santa Gema Porque é maravilhosa Eu já tô doida pra terminar de ler Mas já até aqui onde eu li Posso dizer que foi um dos melhores livros Que eu li esse ano Com certeza Próxima categoria Que talvez seja muito esperada por vocês Produtos de cabelo Vocês acharam que eu não ia mostrar Produtos de cabelo, né? É claro que eu vou, gente Eu acho que essa foi a categoria Mais difícil Mas, Ana Você usa tantos produtos de cabelo Você fala tanto sobre cabelo É claro que essa foi a categoria mais difícil Foi sim Justamente por isso Mas eu separei aqui Os que eu mais usei Entendeu? E que são mais lançamentos Digamos assim Primeiro produto Que eu precisava dizer aqui É este óleo reparador Da Todi Cacho É um óleo reparador de pontas Eles lançaram outros óleos reparadores Mas não eram liberados Esse pra mim Foi um dos melhores lançamentos Que a Salon Line fez Em 2018 Ai, gente Esse daqui Eu não sei dizer, viu? Assim, foi um favorito de 2017 Barra 2018 É o gel de babosa Eu não preciso falar Porque vocês já estão cansados De me ver usando ele Pra mim foi um dos melhores produtos Que já usei Assim, um dos melhores gels Que eu já usei Porque ele não resseca o meu cabelo Ele não resseca Pelo contrário Eu sinto que ele hidrata Ele tem muito essa coisa Da babosa mesmo Muito textura de babosa Deixa o meu cabelo brilhoso Ele é maravilhoso Pra finalizar penteado também Sério, eu acho que eu devo ter usado Quase 20 desses potes aqui Sem brincadeira Não tô zoando Eu só não usei mais Porque muitas vezes Eu não me encontrava Aqui na minha cidade Então eu tinha que esperar Chegar pelo correio pra mim Usei demais 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 De babosa Próximo produto Não é um produto específico Mas é uma categoria de produto Que eu usei muito Esse ano Que foi óleo creme Umectação É um dos meus tratamentos favoritos Então eu usei demais Óleo creme Esses são três Dos que eu mais usei Esse aqui é liberado Ele é um leite De umectação De coco Esse é uma ampola De super óleos E este é um óleo creme De coco Foram um dos três Assim que eu mais usei Um shampoo Que eu usei muito E que eu achei Que eu não iria usar Foi o shampoo detox Eu percebi que Quando eu faço um detox No meu cabelo É ao invés dele ficar Mais seco Assim De início ele fica seco Porque o shampoo detox Ele tira muito A oleosidade do fio Mas depois ele absorve Muito, muito bem Os nutrientes Dos produtos Então eu usei demais Shampoo detox Nesse ano Porque eu entendi Que o meu cabelo Precisa sim De detox Precisa de uma limpeza Pra tirar todos os resíduos E deixar ele pronto Pra receber mais nutrientes E enfim Usei demais Agora uma máscara De tratamento Que eu usei muito Foi a Crespíssimo Poderoso Foi um lançamento De 2018 E que eu fiquei Chocada Com esse lançamento E o meu creme favorito Do ano Foi o Crespíssimo Poderoso Porque foi o que eu mais usei Tiveram vários Que eu amei Mas o que eu mais usei Sempre Sempre foi o Crespíssimo Poderoso Então eu nem pensei Incluir nesse vídeo Porque não ia ser Algo novo Sabe Mas antes que vocês Me perguntem Foi ele O creme que eu mais usei Em 2018 Tá Agora pra fechar A categoria do cabelo Duas linhas Que eu amei Maria Natureza Olhos Milenares Que foi um lançamento Top aí Da Beauty Fair Que é uma linha Mais voltada Pra reparação É tipo Reconstrução Barra nutrição Gente sério Que linha é essa A outra linha Que eu mais usei Em 2018 Foi a Leite de Coco E Olhos de Monoi Não é também Uma tão novidade assim Porque desde 2017 Eu já tô usando ela Mas assim Eu devo ter usado Uns 3 a 4 vidrinhos Desse aqui O que é muito Porque eu vario muito De shampoo Eu não uso sempre o mesmo Sabe Próxima categoria É de acessórios E outras coisas aleatórias Assim É uma categoria Que não iria ter Mas são coisas Que eu usei tanto Esse ano Que eu gostei tanto Esse ano Que eu tive que criar Essa categoria aqui Pra mostrar Esses produtos Entendeu A primeira coisa É essa bolsa Beige da Kord Gente O que acontece Com essa bolsa aqui Ela é uma bolsa De qualidade Incrível Gente sério Esse couro aqui É maravilhoso Muito muito resistente É uma bolsa De um tamanho Que não é tão grande Nem tão pequeno Tipo cabe muita coisa aqui Espaçosa Muito bonita Eu acho ela linda E definitivamente Foi a bolsa Que eu mais usei Em 2018 Então tinha que ter bolsa Aqui né Que bolsa maravilhosa Não só no sentido De beleza Mas no sentido De utilidade É uma bolsa útil Prática Muito usável Próximas coisas Eu vou falar bem rapidinho Aqui pra gente Já encerrar esse vídeo O próximo item Foi esse fone De ouvido Da Beats Eu sempre sonhei Agora eu vou falar muito alto Porque eu não ouço mais nada Quando eu coloco esse fone Eu sempre sonhei Em ter um fone Sem fio Sabe Só que ele tem o fio também Então se ele não tiver carregado Você consegue usar ele pelo fio Ele é muito bom Qualidade muito boa Ele dobra Consigo levar em viagem Consigo colocar na bolsa Tem a bolsinha própria dele também Mas assim gente Valeu muito a pena Eu sempre achava Super legal esses fones Eu achava eles bonitos Mas tipo É muito prático mesmo Eu falava nos stories Que eu me sentia meio eteval Do quando eu colocava esse fone Sabe Uma coisa que eu mais usei Gente Nesse ano Incrível eu não estar usando Nesse vídeo Porque eu precisava mostrar E daí eu não quis usar Esse relógio aqui Da Condor Gente Gente eu nunca fui usar relógio Eu não gostava de relógio Eu não usava e tal Não usava mesmo Até que chegou Esse relógio aqui pra mim Ele é um relógio lindo Ele é dourado Que combina com tudo Ele é pequenininho E eu acho que dá um charme Assim no look Não fica aquela coisa Muito grosseira E ele é assim ó Gente muito prático Eu só pego Coloco ele assim E pronto Tô pronto Não tem que ficar tipo Abotuando relógio Sabe Porque pra quem não gosta de relógio Até abotuar relógio Já é um motivo pra não usar o relógio Sabe Entra no meu Instagram Ou vai assistir os vídeos Aqui do canal E vai reparando aí Nas últimas fotos Nos últimos vídeos Nos últimos meses Eu só tô com esse relógio Repara Pode reparar Vou até continuar aqui com ele Outra coisa que eu usei Muito Foi esse óculos Eu acho que ele tá até meio sujo Que eu comprei na Forever 21 E ele é maravilhoso Foi muito, muito barato E eu acho ele ótimo Ele é muito, muito, muito Nossa, agora eu devo ter quebrado aqui Ele é muito resistente Ele já tá com alguns arranhadinhos aqui Porque eu usei ele demais Eu amo óculos mais num tom de marrom E oncinha Eu acho que dá certo com a cor do meu cabelo E eu amei muito esse óculos Foi um dos que eu mais usei esse ano Próximo item bem rápido Essa carteira, gente Por que eu precisava falar dessa carteira? Eu comprei essa carteira na Rene E eu tava louca atrás de uma carteira Que não fosse muito grande Mas que coubesse tudo Ou seja, ela é pequenininha Cabe dentro das bolsas pequenas que eu tenho E cabe tudo, gente A divisão dela é maravilhosa Não vou mostrar porque tá cheio de documento Cheio de coisa aqui Então acho que talvez seja melhor não abrir minha bagunça aqui pra vocês Mas é muito, muito prática Amei essa carteira O último item que eu preciso mostrar Foi esse tênis, gente Ele tá um pouco sujo Vocês vão me ignorar Porque eu usei ele demais E ele é branco E eu ainda não lavei ele Mas já já eu vou lavar Pra voltar a usar ele Igual eu estava usando muito É esse tênis maravilhoso Branquinho Da Beira Rio E eu escolhi ele no site da Dafit E assim Eu amo tênis branco Mas eu sempre desanimava Porque eles sujavam aqui, ó Muito e manchavam E quando eu vi esse tênis aqui Eu achei ele lindo Porque aqui ele é de palha E ele tem um pouquinho de salto Assim, né Como vocês podem ver E eu sou muito baixinha Só que eu sempre achava Esse tênis com salto Muito grosseiros E esse aqui não é tão grosseiro Ele é meio médio Então ele me dá uma alongada Me deixa um pouquinho mais alta Acho que a maior vantagem disso aqui É que disfarça a sujeira Não é nem que disfarça a sujeira É porque tipo assim Tênis branco Você dá um passo Qualquer coisa que você tromba Ele já está todo sujo aqui Todo riscado E isso me irritava demais E esse aqui eu não tive esse problema Eu amei Então foi um tênis muito prático Aquele tênis branco Que combina com tudo Outra coisa que eu também amei Vou falar um pouco de esmalte Que eu já falei de tudo aqui de beleza Foram esses esmaltes aqui Da Hits Ui, parece que caiu Esmalte Não cai Foram esses esmaltes aqui Da Hits Ó É o seguinte Esses aqui Eles foram um lançamento Mais assim agora Nesses últimos meses Mas eu amei Eu só estou usando eles nas unhas Reparem aí também Nas últimas fotos Eu só estou com esses tons aqui De esmalte, ó Esse aqui eu passei agora Eu já tinha passado ele Umas semanas atrás Passei de novo E esse rosinha aqui Foi o meu favorito E esse roxo também É muito, muito lindo E acabou, gente Eu amei esse vídeo de favoritos É, amei compartilhar com vocês Um pouquinho das coisas Que eu mais usei nesse ano É, um pouquinho nada, né gente Um pocão Muita coisa Muita, muita coisa Mas eu quis realmente Separar tudo As coisas que eu mais gostei E foi difícil Teve muitas outras coisas Que eu gostei também Mas que precisava selecionar Então selecionei essa, tá bom? Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Me contem aqui agora A lista de vocês aí As coisas que vocês mais gostaram Nesse ano, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau